Tá com dor de cabeça, né? Não. O meu dia tava muito bom, devia ter estranhado. Estranhado o quê? Dias bons são raros. Mano... É só você me soltar, eu vou embora. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Pensa bem. Você chamar a polícia, hoje mesmo eu tô só. É, eu conheço bem o país aqui, obrigado por me lembrar. Não há merda mesmo. Cambada de polícia, filha da puta. Você sabia que você perde o próprio direito de reclamar se age igual a eles? Parça, sem reparar bem, é um círculo vicioso. Os caras mamam na teta do povo. Que fica sem escola, sem hospital, sem porra nenhuma. Se rico, fica de boa. Aí, a gente que é pobre, tem que se virar como dá. As coisas não caem do céu pra nós não. Se virar no caso é você vir aqui e me foder. Que foder o quê, parça? Seguro cobre teu prejuízo, porra. Você não tem seguro. É um vacilão mesmo. Desculpa aí, mas... Você merece poder. E você merece o quê? O que mais você queria? Você. Qual o meu nome? Linda. Quem disse que eu quero fazer parte da sua vida? Não sei o que você quer exatamente. Agora? Nada. Tudo muda, Laura. Tudo pode ser revertido. Muito obrigado. Melospecto, hein? Eu gosto de mudar. Você sabe disso. É, e sim. Foi muito mais criativa do que eu. Pensando sobre o quê? Sobretudo. Claro. Não devia nem ter perguntado, não é mesmo? Fico imaginando se já é na hora de, sei lá, tentar alguma coisa nova. Dá uma chance pra eles. Irônico, você sugere isso. Eu acho que você devia dar as costas, isso sim. Deixar as costas tomarem o rumo natural. Eu já fiz isso. Eu me pergunto se toda essa questão da nona configuração, se foi a combinação ideal. Alguém já escreveu sobre isso, não foi? Eu não sei porquê, mas eu já tenho nascido com uma fação maior do que a gente. Eu já fiz isso, mas eu acho que a gente quer. Eu não sei se eu estou fazendo isso, mas eu não sei. Não sei se eu não saber. Mas eu não sei se eu não sei se você desafácil, Um, outro tipo de récordão, eu não sei se você desfácil, mas eu acho que eu tenho que ver. Eu não sei se você desfácil. Eu estou em conta de ver se desfácil. Vamos arrombar. Pega a chave lá. Ei, caralho. Acorda, mano. Acorda, filho da puta. Acorda, mano. Os caras estão invadindo a sua casa aí, mano. Levanta, levanta. Para. Sai fora, menina. Vai, cuzão. Sai, caralho. Vai, vamos subir. Sai fora, menina. Vai só... Milagre, menina, porra. Caralho, cuzão. Vai só atirar de mim, caralho. Você está muito pesado, tio. Vai só atirar de mim. Vai, deixa eu matar. Ele está aqui. Acorda, cara. Os caras estão vindo aí, porra. Ali, ó. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. O que é isso? Sai daí agora! Só as minhas criadas, Patinho! Todas as minhas! Eu sou Morfeu! Eu sou Morfeu! Eu sou Morfeu! O que é isso? Por que você sempre me traz pra essas merdas, velho? Já te falei, eu preciso de cobertura Tá, e vai fazer o que agora? Roubar o céu azul O mercadinho? É, o mercadinho O mercadinho o céu azul É, o mercadinho o céu azul Você conhece algum outro céu azul por aqui? Nem fodendo, velho Ah, tá Então quer dizer que agora você tem alguma ideia melhor Você tem certeza que você vai roubar o mercadinho o céu azul? A gente já tá aqui Velho, o Beto que se foda, mano Ele que se vira com as tretas dele, velho O Beto é meu irmão gêmeo, caralho Eu não vou deixar ele na mão E o que eu tenho a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso Mas você vai me ajudar a roubar essa porra Pra salvar a porra da vida da porra do meu irmão Porra, velho E aí? Ah Tá bom, vamos nessa Só me fode mesmo Filha da puta Não roubou Mas a gente sabe que se conseguir roubar Pode ser a maior grana que a gente já faturou E aí, mano Quanto que deu? Uns mil contos Mil contos Sério? Ela ia pegar as moedas, né? E por que será que deu só isso? Vou ver que é por causa da crise Caralho, é foda, hein, mano Aí Quer um chiclete? Onde é que você pegou essa porra? Peguei enquanto você tava roubando o mercado Filha da puta Eu tô me fudendo lá Você pegando guloseio, minha porra Vai, que ignorante Vai, essa porra Pra que isso, velho? Lá de ser ignorante Que poxa Vai, vamos cair fora daqui Olha, minha figurinha Caralho Cadê a porra do seu novo dia? Obrigado.